Olá, eu sou Edivânia do canal Culinária da Ed. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos visitando e prestigiando o evento Jeep Experience na Arena Jeep Joinville, Santa Catarina. Gente, uma verdadeira aventura com esse Jeep 4x4. Amei o test-drive e faço um convite para você. Venha fazer parte da turma do Jeep e vou deixar um pouquinho dessa experiência para vocês assistirem. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto